Isso galera, a gente pegou agora o binóculos aqui, e vamos visualizar aí e ver... Lembrando que é parte 2 do vídeo agora, hein? Pra quem perdeu o primeiro vídeo é só ir lá na playlist e ver o parte 1, viu? Number 1 É isso aí, a gente tá olhando aqui, e a gente vai lá pra oficina desse mecânico bem estranho aí Chewbacca Ele mesmo Mas ele não é do Star Wars não, na Chewbacca não, né? Não é não, não é não Dirige até o esconderijo do Chew para continuar a história, vamos pra lá Corre por lá então, vamos lá Região, tumbas externas, hein? Essa caveira aí é meio sinistra, né? Vem, vem, Sete! Sim, eu quero te mostrar Esse é o carro do Chewbacca, né? É, esse é o bug dele O que é esse lugar? Você está nas cavernas altas! Por lá, está o grande branco... O banheiro antigo Eu não sei, não, mas nós estamos no baixo, não fica mais abaixo do que isso O fogão antigo O fogão antigo É o sol Para ter uma velocidade Amor mas não Typo Que isso e a gente vai nos atingir O fogão antigo O fogão antigo É que você vai nos atingir Ainda não! Ainda não, senta! Espere! Come and see, huh? Come and see, your saint, huh? A dream, a hallucination, become truth. The angel made steel! By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U-joint, blessed be, huh? There she lies, an magnum opus! There she is! You say, Nankah, it's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the Numinous, divinely inspired, she wills herself upon this world. Look! See? Here, divine, its tri-shaft and a symbiosis of faith. Auditing made to measure. You might see what that old-time religion, huh? We got a classic whammy turbo high-donk, huh? Hell yeah! Bulletproof and torta-crestrict, tactically upgraded with chumbuck and overdrive. Coils and springs and shocks and links, too. It's gotta be eight cylinders, nothing less. Yeah, yeah, we will get there, yes. First, we have to get her beautificial body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, St. We must go. We will liberate her body from a place sad and strange where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. But we must go in the dead of night when the buzzer guardians are away on their wild hunt. Okay, this is the second mission that we are going to do. We are going to take a carroceria for the car. Let's see where we are on the map. This is the map of the land. Is it still on the land of gasoline? Look at the territory of Chumbucket, right? What is this here? Local of excavation. Beleza. There are other ones, right? Yeah. There are two sucations. Just remember that here on the DJ Edu you also find the moments of him as a DJ, playing, 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 playing. So watch the other videos here on the DJ Edu. It's just to be subscribed here. in the description box, right? Inscreva-se. Fique por dentro aí da agenda e das festas que o Edu também faz no dia a dia. Isso aí. Depois eu te pago o jabá aí. Olha, deserto branco. Pô, me lembra lá o Palmar Branco. Pra quem não sabe, Palmar Branco é do jogo... The Witch. É o primeiro... A primeira parte do jogo é no... Segue no Palmar Branco, né? Pô, o mapa é grande, hein, cara? Vão ser vários... Várias, várias horas aí. Vamos lá, mas vamos voltar pro jogo aqui que a gente fica de enrolação e... Galera, quer ver? É ação! Vão dirigindo esse carrinho aqui e o mecânico doidão vai lá na carroceria lá. Se fosse hoje, tinha dado um cavalo de pau aí já. Tinha testado aí, se tu leva pneu, sei lá. Muito bem. Fazia estilo... GTA. Não, mas eu tô me acostumando aqui com a jogabilidade aqui. É... É um pouquinho... Estranho, assim. Mas é falta de costume mesmo. Daqui a pouco a gente tá dominando tudo aí. Pouco combustível. Pouco combustível. Infelizmente, o gás vem as bênçãos do Guzzoli. Nós deveríamos encontrar o suficiente combustível para nos levar para o morrer. tirando que combustível é uma coisa rara aí, né? Vale mais do que água, né? Só lembrando as pessoas que não assistiram o primeiro vídeo, isso aí na verdade não é um deserto, né, Edu? É onde era o oceano, né? Eles estão andando, né? Isso era onde ficava o mar, né? Isso, isso. Isso é o fundo do mar. Acabou a água no planeta Terra. É... É... Pós-apocalipse... É apocalipse? Que fala apocalipse? Pós fim do mundo, cara. Pós fim do mundo, cara. Isso é o mundo ressurgindo. Opa, chamo gasolina aqui. Vamos pegar aqui. E tá vazio. Que é isso aqui? Olha lá, mais Flaudia Rai aí, Rainha da Sucata. Flaudia Rai, Rainha da Sucata aí, Tem mais uma ali. Vamos pegar. Acabou. Saqueou tudo já. 100% saqueado. Pô, ainda bem que ele tem esse aviso, hein, senão o cara vai ficar feito louco procurando mais alguma coisa aí. Verdade. Uma sacada bem legal. Adianta muito. Quem foi aqui já está longe agora. Além de qualquer coisa, verdadeira, Tem mais combustível. É... Sim. Não faz o negócio do Super Mario Bros. pulando na cabeça do cara. Volkan. Sim. Pegue-a! Tudo bem para o fim! Jesus! Ele está cheio! Mas vamos trazer um extra para refuelar ou arrastar algo. Na respiração fica saindo essa fumacinha branca, que é pra dizer que é frio a noite no deserto. Vamos explodir aqui. Ô anta! Tem que incendiar primeiro. Caraca meu, o cara conseguiu. Vamos lá. Incendiar primeiro. X incendiar e B lançar. Vamos lá. Cara, é tão difícil fazer isso que fica dando murro no vento. Vamos de novo. Última tentativa. É, isso. Explode no teu pé. Vai ser lindo, tu sair voando. Isso é um pouco de zoeira pra gente descontrair aqui. Também porque a gente está acostumando com os controles aqui. Jogar, gravar, falar, é muito melhor explodir na minha mão. Isso, moleque. Foz de novo. De novo. Vamos pegar a sucata aqui, tem duas sucatas. Falta mais uma. Amazenar um galão de combustível. Magnum Opus. Magnum Opus é o carrão, cara. Vamos ver se a gente acha a sucata primeiro. Vamos andar aqui. Opa, achou, achou. Tá aqui. Beleza, 100% saqueado. Agora vamos pegar o galão lá e... Se mandar pro cemitério. O cara que tiver um helicóptero aí é rei, né? Esse mundo aí que carro já é uma relíquia. Imagina um helicóptero. Os caras tem... Os carros como esse maluco, por exemplo. O carro é... É um deus, né? Como se fosse uma entidade... Uma ent... Ent... Como é que é? Entidade. Isso. Agora... Deixe-nos fazer haste... Antes que os caras do cemitérios voltem à sua terra. Vamo lá, vamo dirigir agora até o cemitério. Vê se vai ter... Se é com emoção ou sem emoção. Não é que tu vai pro cemitério porque tu não levou esses caras. Estão tudo caindo ali logo pro cemitério. Não tô entendendo, cara. Você devia ter levado logo os corpos. Deixou lá pros Urubu comer. É o cemitério dos carros. Vamo lá. Ah, tá. Não tem ninguém por aqui. As portas estão desacredadas. A gasolina, Saint? Ah? Um rabo deveria ser dividido em abril ou abril ou abril. Tá vendo pra que serviu a gasolina? Então, fazemos que isso count. Vamo lá, vamo pegar o galão aqui, incendiar e... Vamo lá. Jogar lá no portão lá. Exaltação. Ela abriu. Agora vamos. Os órdenes de este lugar estão mortos em vista. Os fiendes que estão tendo neste catecone, não gostam de sejam estrangeiros. Não! Lá os atletas de atleta de atleta de atleta de atleta. Acho que era para desviar, né? Não sei o que acontece se o carro for destruído, não sei como é que faz ainda não. Defina e vai! Vejo! Essa pessoa tem que parar! Não tem que parar, cara! Você tem que descer, ali. Perdi o carro? Ah não, o cara tá reparando lá, cara, o Tube. Ah, então pronto, o Tube aí, ó. É o R2-D2. Olha lá, ele vai com o extintor, apagou o fogo e tá reparando, a vida do carro tá subindo lá, ó. Verdade. É, rapaz, faça no Star Wars, tu era o Luke Skywalker e o Tube era o R2-D2 aí. É, essa é a parada mesmo. Beleza, carro novinho, zero bala. A gente tá perto. Tem uma carroceria ainda, hein? Desculpa. Pronto. Não dá. O que é isso? 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 Osobrefeitos e aantal estão sem paixão работает um pouco mais com suasbras Temos de uma chama de uma chama de uma chama Osobreiros Onde fase slime Vamos ver qual que mais tem Shove... Shove... Shoveface Shoveface, esse é da Lady Gaga Pô, gostei desse, hein Wild Hunter Você lembra do... Do The Witch? É, também É um dos favoritos Esse é Esse eu não gostei muito, não Esse é da Rainha Rainha Elizabeth Esse é também... Esse é do Ray Queen Derrola É, é estranho, né Voltar, dar uma olhada nos outros, mas É, mas... Mas vamos lá Vamos que vamos Esse não Shoveface aí da Lady Gaga Esse eu também não achei muito legal Estou entre esse Vamos ficar, acho que ficar aí Homenagem a The Witch aí Wild Hunter É Vamos ficar com esse É esse mesmo, meu filho Vamos selecionar aqui no ar No ar Isso, garoto Confirma no ar É isso aí É sim Lembrando que essa é a versão do Xbox One, né Do jogo Vamos lá Vamos ver o que você vai fazer Caraca Todo mundo comemorando Ei Coemorando, é Te prepara, não Esquivar Vamos lá Beleza Vamos tentar aqui Tomara que a gente não morra Eu só vi a galera comemorando ali Chegou Tá bem doidão, rapaz Esquivar, porra Vai pular Acho que vai apanhar Eu também acho Acho que esse é o primeiro que me ouve do jogo Toma, moleque Estou falando, estou falando Olha a vida aí Só tem de quinto Não dá o TNT e não deu Eu acho que no próximo vídeo tu passa disso É isso aí, gente Até o próximo vídeo O cara perdeu Pô, foi a primeira morte da parada Isso aí A gente tá aprendendo A gente tá aprendendo e Acontece Acabou, cara